É um duíno do Vasco que amigos e familiares se despediram do atacante Tales, morto em um acidente de moto na madrugada de sábado. O corpo do jogador foi sepultado neste domingo, no cemitério Parque Memorial Niterói, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. O jogador tinha 24 anos e contrato com o Vasco, embora estivesse emprestado a Ponte Preta. Jorginho, que foi seu último treinador, esteve presente e prestou uma última homenagem. Lamentou a perda de um jovem talento. Um jovem atleta que estava deslumbrado com aquele momento que ele estava passando, aquilo que ele conquistou. Mas, como eu falei, ficam as boas lembranças dele, principalmente dos seus dois gols contra o Ceará, que fez com que o Vasco subisse para a primeira divisão. E os momentos que a gente teve de amizade ali, de abraçar um ao outro. E fica a saudade realmente de um amigo, de um jovem que com certeza tinha todas as possibilidades de ir muito longe. Jogadores do Vasco e o presidente do clube, Alexandre Campello, também compareceram e fizeram a sua última homenagem. Tales foi campeão carioca duas vezes pelo Vasco. E também foi campeão do torneio de Toulon, pela seleção brasileira de base, em 2014. Talentoso, o jovem deixa quatro filhos.